E eles já estão se preparando para a maratona do servente de pedreiro. E agora a execução do hino nacional do Tony Zé. E vamos começar a prova de hoje. Vence aquele que puxa mais cariolada de pedra em um minuto. Já deu uma olhada no celular, pegou umas pedras, umas britas. Não, parou de tirar laranja. Não pode, homem, assim vai perder tempo até descascar laranja. Por isso que não vai para frente a obra. E agora o Tony estava olhando no celular também. Começa numa velocidade de trataruga. Só isso aí, Tony. Três pedrinhas na cariola. Vai pegar papo, apunhar umas britas. Uma vontade. Vai ganhar medalha de preguiça, isso é certeza. Lá vai o Tony, com toda disposição. Onde é que vai? Não acredito. Vai tirar uma água do joelho? Não pode, homem. Mas nem começou o serviço. Voltamos daqui a pouco com as limpíadas do Tony Zé. Vai pagar. Vai pagar.